E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com Minecraft a série, e bom galera, como vocês estão ve... Ué? Cadê meus baús? Mano, eu tinha baú aqui, baú aqui, baú aqui, bom, meu baú dos móveis ainda está aqui, mas cadê o resto? Cadê o resto dos baús? Peraí, ué, cadê os baús mano? Pera, tem alguma coisa estranha na casa, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo que tem alguma coisa estranha, tinha só uma, tinha só uma, não sei, pera, ó, aqui tá estranho, é, tá faltando, tá faltando uma linha aqui de madeira, aqui ó, linha de madeira, cadê? Ué? Calma aí, calma aí, calma aí, pera, o que que aconteceu aqui? Meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? É uma escada? Peraí, pra que, pra onde vai essa escada? Caraca, o que que é isso? Não tô entendendo nada, o que que é isso? O que que aconteceu com a minha casa? O que aconteceu com a minha casa? Ah, galera, eu sei o que aconteceu, foi o Mike e o JV que vieram aqui, eles plantaram aquela árvore gigante, 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 mas depois destruíram, e como a árvore, quando foi colocada, ela, tipo, comeu alguns blocos, Alguns dos blocos que eu perdi, foi alguns baús, alguns muito baús, né, pelo jeito, alguns muito baús, mas tudo bem, né, galera, bom, como estamos em um episódio novo de Minecraft a série, vamos falar sobre os desenhos, deixa eu fazer as plaquetas, as plaquetas aqui, né, já que eu perdi o baú, vamos falar das plaquetas, isso, um, uma placa de batatas, tá certo, aqui a gente faz as plaquetas, beleza, e vamos para o primeiro, O desenho, eu vou, eu vou deixar bem aqui, ó, ó, tá bonito, hein, tá bonito, vamos lá, esse desenho é um desenho muito show, de uma versão feminina minha, segurando uma espada, uma espada, tipo, aquela da, da Michonne do The Walking Dead, mano, ficou muito louco, foi feito pela Kit Gamer, opa, é aqui, calma, Kit Gamer, Kit Gamer, e o user do Instagram dela é Kit Gata Love, Kit Gata Love, o desenho vai ter aí na tela, ah, agora, ficou muito show, né, galera, e vamos para outro, meio que também sobre The Walking Dead, que é do Nick Dino, Que ele fez uma, uma imagem minha no The Walking Craft, segurando uma pistola, e o machado, o user dele, do Instagram é nick, underline, dino, underline, e a imagem vai estar aparecendo agora E agora, e agora, vamos para o último desenho de hoje, que é da, arroba, cele, é, cel, pelegrino, arroba, cel, pelegrino, que ela fez um desenho meu muito legal, meio que misturando a vida real, com uma batata, segurando uma batata viva, que vai estar mostrando agora E beleza, galera, esses foram os desenhos de hoje, não se esqueça, se o desenho quer aparecer aqui, manda no meu Twitter, ou no meu e-mail, na verdade, na, na verdade, assim, realmente, você tem que mandar no meu Instagram Você faz o seu desenho, tira uma foto, manda no Instagram, e me marca lá, meu Instagram é, é, fbbatista, o meu Twitter é, arroba, febatistacraft Eu quero que vocês façam os desenhos, e mandem, não importa se o seu desenho é feio, se o seu desenho é bonito, mas, meu, o que importa é que você tá aqui, se você tá participando, se vai aparecer no vídeo E, galera, sobre esse negócio de aparecer uma escada na minha casa, tudo mais, eu sei que nossa casa deu uma, deu uma, deu uma recaída, assim, né, né, aconteceu algumas coisas Mas, beleza, galera, outra coisa que eu percebi é que teve algumas coisas estranhas, assim, no, no mundo que spawnou alguém Veio aqui na nossa, na nossa bola da morte, colocou um jardim, não sei o que que é isso Eu não, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que é isso, eu nem tinha visto isso aqui, na verdade Potato Ice Chest, de quem que é isso, galera? Eu não sei se é de alguém, não sei se foi alguma coisa que spawnou, assim, do nada Mas, tudo bem, outra coisa que spawnou, do nada, foi essa estrela, aqui, de Soul Sand, aquele negócio lá atrás Spawnou muita coisa nova, não sei se é do, deve ser algum mod que adicionaram, mas, teve muita coisa Opa, tem baú, tem baú, eu quero ver, tem baú, eu quero ver, vamos ver o que que é Hoverboard, Big Hammer, caraca, galera, Big Hammer é um dos itens pra fazer a Big Bertha Caraca, galera, vamos pegar tudo, vamos pegar tudo Gold Nugget, Experience Tree Seed, nossa, eu quero spawnar essa, essa árvore, caraca Ó, Uranium, Nether, Netherwatch, deixa eu ver o que mais, vamos ver, aqui, aqui eu já peguei, né? Não sei porque eu tô abrindo o negócio de novo, vamos ver aqui, Experience Tree Seed, já sei, galera Eles me trollaram, mas no próximo episódio eu vou spawnar árvore de experiência na casa deles Árvore de experiência é uma árvore muito boa, eu nem vou estar trolando, vou estar ajudando eles E galera, esse Hoverboard é simplesmente o melhor item de todos Vocês vão ver o que esse menino faz, eu vou mostrar ele agorinha Deixa eu só pegar, eita, alguém passou, alguém passou mais forte aqui, hein? Alguém passou mais forte aqui, tô sentindo isso, calma Vamos ver o que a gente pega Vamos tirar esses Gold Nugget Bom, tá bom, a gente tem, vai, uma Squidzuca Que a gente spawna Lulinhas, Lulinhas, Lulettes E nós temos o Hoverboard, galera Porque assim, antes, quando a gente não tinha um Mijolir Como que a gente voava? Pra quem conhece Minecraft Série 1 Sabe que eu usava isso muito É um Hoverboard A gente pode voar com ele, galera A gente voa com ele, até tem uma animação de, tipo, patinando assim É muito louco, a gente voa com ele É claro, uma Mijolir é sempre o melhor Mas, mano, esse item é muito bom Eu sempre usava ele É uma coisa que, sabe, nossa, eu tô ficando emocionado aqui Esse item fez parte da minha infância E eu acabei de perceber que eu perdi minha cama Eu perdi minhas coisas que tinha aqui Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos guardar isso aqui no freezer Ih, não dá pra guardar no freezer Vamos botar isso aqui no forno Porque isso aqui é uma coisa muito importante A semente também Vamos só espalhar uma semente Pra vocês verem como é que é Deixa eu guardar aqui as coisas, né Antes que alguém destrua de novo Mas, beleza Vamos mostrar como funciona Eu planto bem aqui, ó Bem aqui E... Foi, foi Calma, a gente só precisa agora Do pozinho pra crescer A gente precisa de osso Vamos, vamos na casa do Mike, né Já que ele destruiu minhas coisas Eu tenho que pelo menos ter o direito de invadir a casa dele e roubar itens Eu preciso de osso Preciso de osso Osso, osso Deixa eu ver aqui tem osso Não Aqui tem osso Bem, boa Obrigado, Mike Obrigado Beleza, a gente pega osso Aqui E vamos agora pra casa E vamos Acionar a nossa Experience Tree Vamos lá Agora a gente tem isso aqui Usa Usa Eita, pera É, calma, calma A gente precisa, né Fazer o bone meal Porque como deve tá meio bugado Vai, cresce, filha Cresce Ah, eu bati nela Não, 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 não Não Eu quero que você cresça, menina Cresça Ó, pode ser aqui Aqui é um lugar bonito pra você Vai, cresce Cresce Cresce, cresce Eu não quero que as coisas em volta cresçam Eu quero que você cresça Eu quero que você seja forte Você consiga o que você quer Vai Vai Tá, a gente tem que esperar, né, galera A gente espera A gente espera Nos próximos episódios ela vai crescer Pera, o que que tem aqui Ah, tem um bicho Como não Como não Cadê meus bichos Cadê meu escravo Cadê meu mordomo Pera, eu preciso de mordomo Cadê meu mordomo 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 Jarbas 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 Cadê o jarbas Pera, a gente precisa achar algum bicho, galera Cadê o nosso mascote Ele sumiu Calma, cadê A gente precisa achar alguma coisa Calma Pera, o que que é isso Ah, é o aeroporto Tá, vamos ver se tem algum mob aqui Aqui sempre tem mob Vamos ver Vamos ver se eu acho algum bichinho legal Pra dar um nomezinho nele Pra ser nosso Nosso fi Cadê Cadê, não tem nada Nada aqui Cadê Não tem nenhum mob Meu Deus Eu vou roubar uma formiga Cadê as formigas Vem formigona Vem formigona Você Vem pra mim formiga Boa, a gente roubou uma formiga agora Galera Olha isso, mano O cara rouba até formiga, mano Pera, a gente precisava achar alguma coisa Pra ser Opa, pera O que que é isso Ah, é um cavalo Quem que é um cavalo Clotilde tava lá Mas eu não quero Clotilde Cadê Eu não acho, galera Eu não acho Eu preciso de um bichinho De um bicho Um One bicho One bicho Olha Isso aqui é outro planeta Eu já tinha Não sei Meu, só sei que agora Teve uns bagulho novo Muito aleatório Que criaram Não sei nem onde é que eu tô direito Pera Que que é isso Ah, não entendo mais nada Eu não entendo mais nada O mundo mudou Minha casa mudou Tudo mudou Que que é aquilo Aquilo é Pera Tinha algum bicho ali Meu Deus É uma marmota Eu quero essa marmota Marmota Vem pra mim, marmota Peguei a marmota Peguei Peguei a marmota Deixa eu Eu vou pensar no nome Pra essa marmota Pera aí Vai ser a primeira coisa Que vem na minha cabeça Calma, calma, calma Calma que não Não veio nada na minha cabeça ainda Vai ser o Toninho Vai ser o Toninho Calma Aqui Isso A gente tem as coisas Beleza Cadê A gente tem bigorna Não Então a gente faz uma bigorna Anvil Anvil Vamos fazer essa bigorna Vem a bigorna A gente faz uma bigorna Calma, calma Aqui Pera Eu acho que eu tinha uma bigorna Não, não tinha Mas beleza Aqui vai ficar a nossa bigorna A gente vem aqui Vem aqui Vai ser o Toninho É o Toninho 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 com Toninho Pera Eita Toninho Toninho O Toninho Agora é o Toninho E beleza O que a gente faz agora Galera A gente faz um cercadinho Pro Toninho Né galera Eita Acho que eu não tenho o caso Pra fazer um cercadinho É isso É isso mesmo Que eu tô percebendo Calma, calma, calma A árvore A árvore ainda tá aqui Tudo bem Tudo bem Já sei Eu vou deixar o Toninho aqui Eu vou deixar o Toninho aqui Trancado Toninho Você não vai fugir não Toninho Calma, calma Gente Fecha isso daqui Fecha isso daqui E vai Toninho Ó o Toninho É o Toninho Toninho bonito Toninho bonito Você vai ficar aqui agora Toninho Beleza Meu Deus Meu Deus Ele tá tirando minha casa Não Toninho Meu Deus O que que esse menino fez Meu Deus Eu não sabia que ele ia destruir a minha casa Meu Deus Você viu galera Nossa Olha o que ele fez com a nossa casa Galera Meu Deus Eu falo que a nossa casa Tá sofrendo um ataque Meu Deus Tá todo mundo conspirando contra a nossa casa Meu Deus Galera O Toninho destruiu a nossa casa Mas beleza galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Favorite o vídeo Próximo ativo Gostou no canal Se inscreva no canal Para receber todas as atualizações Visite os nossos parceiros Na descrição do vídeo E até o próximo vídeo Galera Fuuui Galera Antes disso Cuidado Cuidado com seus filhos Se eles destruírem a sua casa O único jeito é matar eles Tá Mas eu não quero que ninguém mate ninguém não Mas você viu né galera O Toninho vai voltar depois Mas ele vai tá numa área segura Ele não morreu Ele só Ele só foi tirar férias em Acapulco Então ele não morreu Beleza Não morreu Ele tá vivo O Toninho galera O Toninho sempre tá vivo Em nossos corações Ele só foi Ele só foi beber água Só foi beber água Mas beleza galera Até o próximo vídeo Fuuui Fui